Fala pessoal, mais um vídeo no canal. Pessoal, hoje eu vim trazer aqui para vocês, fazer um vídeo aqui para vocês pelo seguinte, tem um amigo meu, muito amigo meu, já fui em dois leilões desse amigo meu, estou até com um planejamento de começar a trazer leilões ao vivo aqui para vocês, aqui da minha região, trazer para vocês aqui é live, trazer uma live ao vivo para vocês, estou com esse planejamento aí, se vocês quiserem, é só comentar aqui assim como os sítios à venda que vocês me pediram, eu comecei a gravar, eu vou começar a trazer também esses leilões ao vivo aí na minha região. Esse amigo meu pessoal, como eu já falei com vocês, eu fui em dois leilões dele já, ele está vendendo 17 vacas, né? Por que ele está vendendo essas 17 vacas? Eu tenho que explicar para vocês aqui o porquê. Ele comprou um terreno, né? Através do leilão, fez um leilão, comprou um terreno, se eu estou contando a história dá um abraço para você, viu, amigo? Então, carinho muito grande para você, fez o leilão para comprar um terreno comprou um terreno, só que os pagamentos no leilão não foram todos confirmados, né? Não foram todos no queixo adiantado, teve o prazo, né? E algumas pessoas não cobriram esse pagamento do leilão, pediram o prazo maior, prorrogaram o pagamento. E o Arlindo precisa pagar esse terreno que ele comprou. Então, ele está desfazendo dessas 17 vacas que ele tem, assim como ele estava desfazendo aquelas 10 noviotas que eu já postei aqui para vocês no canal. Ele está desfazendo dessas 17 vacas. Essas 17 vacas estão praticamente a pasto. agora que ele começou a dar uma silagem para elas. Ele estava tirando ordem uma vez por dia, essas 17 vacas praticamente a pasto. Dessas 17 vacas, 14 vai com bezerro no pé, sendo 8 fêmeas e 6 machos, se não me engano. Depois vocês podem confirmar com ele. Vai com bezerro no pé. Essas 17 vacas estão produzindo em média 10 litros de leite por dia, mas com capacidade, segundo ele, para 20. Mas eu não vi as vacas. Aqui a gente vai fazer outro combinado. Eu vou colocar o vídeo aqui que ele fez, me mandou para vocês aqui. Eu só estou fazendo esse vídeo porque o Arlindo é um cara que tem uma admiração muito grande, é um cara que trabalha junto com a gente aqui na roça. Então, por isso que eu estou trazendo isso para vocês. Se vocês quiserem, o que eu faço? Eu pego a moto aqui um dia, vou lá em Dores de Campos. Essas vacas estão em Dores de Campos, Minas Gerais. Está mais ou menos uns 35 quilômetros aqui da minha casa até lá. Mas se vocês quiserem, vocês comentam aqui. Wesley, vai lá. Eu pego a moto, vou lá e gravo para vocês. Eu vou lá e gravo essas 17 marcas para vocês. Uma por uma. Ele vende as 17 ou vende picado. Uma, duas, três. Se for para escolher, da sua escolha, você indo lá escolher, ele faz a 4 e 700 cada uma. Se for para você levar as 17, ele falou que é só combinar com ele que ele faz uma diferença para levar todas. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês. Para você que se interessa, a 4 e 700 ainda vai, se for as que estão com o bezerro, ainda vai com a bezerro ou com o bezerro no pé ainda. A maioria, grande parte pelo vídeo que eu vi aqui, é girolando. Mas compensa dar uma olhada lá. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês. O telefone do Arlindo no decorrer do vídeo. Se você se interessou, manda uma mensagem para ele. Pode falar que viu o vídeo aqui. Eu não vi as vacas, como eu falei com vocês. Estou passando as informações que ele me passado. Mas se vocês quiserem, comenta aqui, Wesley. Vai lá. Eu pego a moto, viro lá, gravo para vocês sem problema nenhum e trago o vídeo aqui para vocês. Beleza? Então, eu peço para você curtir, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo. Bora para o vídeo. Fala, meu amigo Wesley. Aqui, novilha, segundor, cria, fêmea é o pé. Luxo. Novilha, não tem cria o pé. Novilha, não tem cria o pé, porém já adiantada para desmamar. Novilha também, já adiantada, tem que secar. As duas aqui. Novilha também. Bezerra ao pé. Essa aqui, que eu te falei aqui, essa ainda produz muito ainda. Bezerra ainda, ela morreu. Espetáculo. Essa aqui, terceira cria. Uma girolanda bruta. Macho ao pé, filho de um todo registrado. Essa aqui, já é uma vaca de quatro cria. Produz muito. Por causa do bezerro que está roubando o leite, ela sem cria. Essa aqui, terceiro. Essa é a bezerra moira. Essa tem, essa girolanda, tem bezerro macho ao pé. Essa mais escura aqui, está na sua terceira cria. Essa é a bezerra. E todos os dias registrado também, o pé. Essa jaguanesa. Novilha. Parida de novo. Cria macho ao pé. Olha aqui, Wesley. Fazendo um vídeo por cima do gado todo. Tem essa girolanda. Uma vaca adiantada também. Já vai entrar para secar ela. Muito leiteira. O gado é muito bom, Wesley. O negócio está precisando de trato. A minha trincheira está acabando, igual eu falei com você. E cuidar. O gado é que você cuidar. Produz muito. O gado é forte, rústico. Aqui tem essa aqui. Essa aqui tem uma requema em cima. Mas se quiser deixar ela. Ela tem uma requema em cima, segundo. Muito leiteira. Deserrinha, fêmea, o pé. Está aí, quero vender. As vacas todas. Dando sequência aqui, meu amigo Wesley. Aqui, jaguanesa. Terceira aqui. Fêmea, o pé, jaguanesa também. Essa aqui. V8. Cria fêmea, o pé também. É um gado muito leiteiro, Wesley. Porém, está sem trato. Entendeu? Esse laje está acabando. Passei uma ordenha só. Aqui. Terceira cria também. É vaca com capacidade para muito leite. Cria marcha ao pé. Cria marcha. Cria marcha. Tchau. 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 Tchau.